Esse é o bebê aranha, e ele tá muito triste porque não tem uma moto Eu não tenho modo, meu pai não compra E esse aqui é o Spiderman, o pai daquele bebê Ah, para de chorar criança, com grandes poderes e grandes responsabilidades E pelo visto ele vai dar uma moto pra criança Olha só bebê, o que eu tenho pra você, vê se você gosta Mas será que esse bebezinho sabe fazer manobras com essa moto? E aí família, cheguei! E aí cara, olha o que eu tenho a ver Nossa, meu Deus, meu caralho, caiu Mulher útero, pega Essa doeu Ele é uma espelha perna Vem, seu pai me ajuda Meu Deus, minha aranha, você não tá ouvindo, ele tá te chamando Não, 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 o tio tava na cabeça, olha só Criança, criança, você é louco, você acha que pode pegar uma moto e sair assim correndo? Não, não é assim que as coisas funcionam O pessoal Você que deixou uma criança pilotar? Seu maluco Eu vou daquele O que é isso? Volta aqui, peixe Volta O que é isso? A família do me aranha tá escrito Bebê, volta aqui, bebê O me aranha, a gente vai precisar dar um jeito nisso Ah, eu acho que eu já tive uma ideia A gente pode pegar uma moto e atrair dele e parar essa criança e ensinar bons modos pra ele Falou bonito, Spider Vamos fazer isso Ei, bebezinho, volta aqui, seu pai Volta aqui Meu Deus Ô me aranha, você tem ideia de onde a gente pode conseguir uma moto nova? Porque isso é muito importante Claro, claro, eu já tenho um amigo meu que ele tem modos e ele vai emprestar pra gente Legal, perfeito Gente, já vai deixando o seu joinha aí pra gente conseguir a nossa moto E agora a gente vai pra casa de algum amigo do me aranha Ô me aranha, por que você não me avisou que aquele cara que era o seu amigo é o Steve de Toilet? Ele tá cantando aquela música que eu acho muito irritante ali na frente Eu adoro essa música e ele é um grande amigão e vai poder ajudar a gente Tá bom, eu achei que ele era um grande vilão, né? Porque é o Steve de Toilet Mas ele deve ter esse redimido Vamos fazer o seguinte Vamos tentar pedir as mortes pra ele, né, minha aranha? E aí, Steve de Toilet, me dá suas motos aí, cara Por favor, eu tenho que resgatar o filho do Homem-Aranha porque ele é um pãozão Esquibri, tá, 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 blé, blé Eu juntarei minhas motos fáceis assim pra você Você terá que cumprir um plano e um desafio Esquibri, dá E agora, Homem-Aranha, você disse que isso seria mais fácil Ele tá querendo que a gente faça algum desafio Cara, mas os desafios dele são os melhores, vamos ouvir Qual que é o nosso desafio, Esquibri? Ha, eu adoro competições Então eu quero que o Homem-Aranha, o campeão de triatlon Faça uma corrida de natação com esse pãozão aí, ó Esse cara de bolacha Com esse o quê, galera? Peraí, eu acho que eu ouvi um pouco errado Com esse o quê? Cara de bolacha Não, 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 não fez isso O que é que você disse? Siempre pãozão Ah, graças a Deus Eu achei que você tinha disse outra coisa Então vamos lá, galera Vamos acusar a nossa corrida na natação E eu vou vencer de você, Homem-Aranha, mas não é típide, um de nós vai vencer, então de qualquer forma, algum de nós vai pegar as motos, eu não tinha pensado nisso, mas quer saber, é tudo pelo entretenimento, tá preparado então, Homem-Aranha? Claro que sim, vamos lá, vamos em 3, 2, 1, eu vou vencer a competição, que competição de bosta, olha isso, já venci, ah, não, não, eu perdi, não, você perdeu, Homem-Aranha, mas de qualquer jeito, as duas motos são minhas, eu dou uma pra você, tchau, este time de torne, seu polvão já, e agora a gente vai pegar a mamada, yes, galera, conseguimos essa moto, agora é só a gente descobrir aonde que tá, a praguinha do bebê-aranha, porque ele deve tá fazendo manobras de moto pela cidade, igual eu, olha isso, eu consigo fazer umas manobras épicas, isso é a melhor coisa desse jogo, eita, pega, será que eu consigo pro lado meio seco, lá no prédio da Fib, eu acho que eu consigo, 3, 2, 1, olha, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, olha só, agora eu tô passando no meio da ponte, no meio da ponte, cachorrão, olha aqui, ninguém me pega na cidade, yeah, ai, tá a mão, yeah, zig zag, zap, 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 olhe, 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 hee-hah, toma, 3, 2, 1, é lógico, eu pego os gatinhas, yeah, alhe, olha só, ai, aaa, minha moto tá fumacinha nessa japiroca, parece minha amiga, olha só, agora eu vou Tem que levar ele no mecânico É lançando os constantes É pra essa mesmo que eu vou Alto! Agora eu vou passar aqui E deixar com o meu amigo O Malandragem Malandragem falou que trabalha aqui Malandragem! Vem consertar minha mão, é tripangual Homem-aranha, eu fiquei sabendo Que o Pepe-aranha chegou na loja São dispostos porque a moto dele não aguentou a pressão É agora que a gente pega aquele pestinho Ele vai ver quando eu pegar ele Vamo lá, vem aqui comigo então A gente vai ter que ir em busca dele Será que ele tá lá no botão dos custos Tô esperando a moto dele consertar? Eu acho que tá, né mano? Afinal, ele é uma criança malvada e malcriada Eu vou chegar aqui por cima do tudo Pra dar uma surpresa nele Uhul! Oh, oh, oh! Yeah! Eita, pega rapaziada! É o meu alé, bora! Yeah! É o meu alé E aí? Hum, suspeito, suspeito Olha o meu alé Yeah! Vamos lá então Ó, olha aqui O que que tu tá fazendo aí? Você tá consertando aí a moto do filho? É, eu sou o panguão Estou consertando a moto do filho do aranha Não o seu Ah é, galera Eu já tô até viajando E aí, Homem-aranha? Porque Homem-aranha, às vezes eu... Ah, como que eu tô relaxando na sala inteira? Ele tá ali em cima da sala inteira Ele tá ali em cima da sala inteira Ele tá ali em cima da sala inteira Subiu ali, cara Que o elevador é assim Aqui tem que subir Olha! Bebê! E que a gente pegou com a caia na botinha! O que é isso? Na sua mão garoto! Nada, nada papai! Era perulite de gelo, perulite de gelo! Deixa eu ver aqui que ele soxe no chão. Era o pod. Um cigarro descartável com a minha filha. Eu quero cá. Eu vou voltar aqui, criança. Que horror! Pega ele! Pega ele! Criança tá fazendo muita manobra de moto e fazendo muita besteira. Vou te dar uma lição. Tchaaaaah! Ah, agora tem uma moto! Não, não, não! Ai, não! Não, tá faltinho! Não! Você acabou com o King James! Ah, eu não era a carinha. Vamos ver que o papai vai dar a lição de um ano no filho. Olha só, bebê. Eu estou muito arrependida de ter dado aquela moto pra você. Quer saber? Você só vai ter uma moto quando fazer 18 anos. Bebê, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E você não tem responsabilidade. O que é essa lição pra vocês? Tá bom? Muito da saúde de vocês, daquilo de vocês. E é isso. Espero que a gente tenha tudo divertido aí. Tá? E se você gostou, deixa a atenção. Se vai gostar do vídeo que está aparecendo aqui. Aonde a gente descobre quem foi o filho da mãe. Que maçã, o incrível meu book aqui, a gente até assim.